Fala aí meus amigos, se não bem que eu vou... Manda bala, manda bala Vai ficar no vídeo disso Vai, fala Fala aí galerinha Eu sou a Carla do Elas, né que se faz? Tudo bom gente, eu sou a Flávia Guitabás do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Na verdade a Carla também é do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga E a gente vai apresentar pra vocês hoje O nosso turmatão O nosso turmatão tube Onde a gente vai ter a possibilidade De visitar e de viajar pelo Brasil E trazendo dicas pra vocês pro nosso novo canal Então quero te convidar, você que é a família Que Se Faz Aqui Não Paga Dá essa força pra gente, se inscreve no canal Elas, Na Que Se Faz Se inscreve no canal Que Se Faz Aqui Não Paga E também se inscreve na Que Se Faz Pé na Estrada Que vai ser muito legal, a gente tá com o objetivo A gente tá correndo atrás de parceiro Pra gente chegar na sua casa, te abençoar, te dar brinde É isso aí, tá? Esse é o turmatão, a gente vai colocar aqui do lado algumas coisas E isso aqui é uma vitória pra gente Não é uma vitória porque a gente ama viajar Uma vitória porque a gente vai ter possibilidade também De ajudar pessoas E também é um sonho nosso Que a gente sempre teve De querer viajar pelo Brasil De viver uma vida simples de viajantes Isso E uma inspiração pra cada um Que acha que é impossível ter um motorhome E vamos mostrar pra você que não Conseguimos juntar o dinheirinho ali suado Pra comprar um furgão, tá? Totalmente cru e montar Então isso aí é uma dica pra vocês que a gente vai mostrar assim Passo a passo todinho da vantagem É, e a gente sempre tem frisado o seguinte Flávio, eu não posso comprar um furgão Cara, compra uma Kombi, né? São milhares de viajantes Ó, eles não viajam só no Brasil não A gente vai viajar no Brasil Daqui quando eu me aposentar a gente vai tentar ir pra América do Sul Ou outros países Mas enfim, as pessoas viajam de Kombi Isso é algo muito legal Aonde você É uma vida diferente Desprendida De bens materiais Mas enfim A gente vai colocar aqui Muita gente perguntando Flávio, o que é o tumatão? O tumatão é isso aqui, ó Agora a gente vai sofrer pra tirar isso aqui, né amor? É, já olhamos ali O negócio vai ser uma luta É, tem que tirar toda essa chapa por dentro Do chão Porque é pra fazer a parte de fiação Também pra ver se tem algum reparo pra fazer Antes de montar A gente vai levar ela na oficina Pra ver se tem algum podre pra catar Essas coisas assim Já olhamos ali Tem mais de 10 mil É, muita arrebite Muita arrebite Muita arrebite Tá sofrendo Meu dedinho tá inchado Que ontem eu fiz o negócio Mas vamos que vamos E que Deus te abençoe Então tá aqui o tumatão Se sinta parte dessa vitória A gente trabalhou muito no H Gente, o motorhome pra você montar Gira em torno de 90 mil Até 200 mil dependendo, né? É muito caro E a gente vai te ensinar tudo de graça Gastando pouco Então não importa se você vai ter uma Kombi Se você vai ter um Jeep Gente, tem gente que viaja Dentro de um Jeep Tem gente que viaja dentro de um carro Vira um carro motorhome, né? Então não tem essa, tá? Então vem com a gente Que o senhor te abençoe Muito obrigado por tudo E tá aqui o tumatão Acompanha alguns vídeos aí Fotos Manda um beijo pro pessoal Um beijo Entra no canal Elas no Aquis e Paz Aquis e Paz Aqui não paga E... Aquis e Paz Pé na estrada Dá essa força pra gente Pé na estrada Tá bom, gente? Esse canal é muito importante Que você nos abençoe Porque ele tendo visibilidade A gente consegue parceria E vocês sabem Que a gente sempre Tá trazendo algo pra vocês A gente gosta de fazer isso Então vai ser uma vitória Muito grande Porque pelo Brasil Onde a gente passar Claro que a gente vai Tentar fazer de uma maneira De sorteio Pra não ficar Uma coisa muito ruim Flávio, eu moro aqui Em Minas Gerais Tá? Ah, outro seguidor Mora em Minas Gerais também, Flávio Então a gente vai fazer Um jeito pra visitar O seguidor, né? E dar alguma coisa, né? Dar uma forma de gesso Dar um carimbo Dar uma massa, né? Um cimento queimado E por aí vai, tá? E por junto, gente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço